Ninguém é mais forte do que aquele que conserva as suas tradições, afirmou Dalai Lama. Não só porque acreditamos neste princípio, mas porque é uma das tradições a que o SEV tem sido fiel todos os anos, o dia do professor foi comemorado num restaurante nos arredores de Fátima, com um programa recheado de surpresas, numa atmosfera de bom humor e com momentos de reflexão. Foi no dia 4 de outubro, véspera de um feriado que, ao que dizem, foi o último. No passado dia 4 de outubro, numa tradição com já alguns anos, os professores do SEV, aproveitando a véspera do feriado, juntaram-se num jantar convívio num restaurante de Fátima para comemorar o dia do professor. Para além do saboroso repasto, a sessão contou ainda com algumas atividades artísticas e culturais, com o toque de brincadeira próprio de quem vive o dia-a-dia de trabalho em sã camaradagem. Mais uma vez se verificou que o SEV tem um corpo de professores extraordinários, que se dão muitíssimo bem, notou-se aqui um ambiente de grande satisfação, e de facto este encontro mostra que se cimentam laços que são fundamentais e determinantes para que o resto do ano corra muitíssimo bem, como nós esperamos que venha a correr. Um filme revivendo outros encontros e a interpretação de algumas canções por grupos disciplinares foram o prato forte da festa. A única coisa que eu posso dizer é que este ano, portanto, dada a carga de reuniões que existe durante a próxima semana e a outra, é marcar reuniões de grupo para hoje no fim do jantar. Portanto, é o que está marcado, não posso dizer mais nada. Todos deram por bem emprego o tempo passado no evento e ficou a promessa de para o ano se repetir o encontro. Esteve presente a esmagadora maioria dos professores e, a sublinhar e a confirmar este ambiente de família e do SEV, é de referir a presença de antigos elementos do corpo docente da nossa escola. Tenho cá muitos amigos e, portanto, isso é importante na minha vida. Muitas felicidades e a vossa felicidade é também a minha. Muitas felicidades e a vossa felicidade é também a minha vida.